Bom, estamos gravando aqui agora a minha bolsa, a minha bolsa. Bom, não grava não, pelo amor de Deus. Gravo sim, a dona Carmen comendo um pão com manteiga ali, ela vai ligar para a mãe dela agora. E eu estou gravando aqui a nossa noite natalina, ainda não é natal, mas eu já estou. Estamos nos preparando para o natal, por isso eu estou gravando aqui para vocês. Aqui as nossas preparações para... o nosso natal. Aqui as nossas preparações para a mãe dela. Obrigado. Estou gravando aqui para vocês, aqui é um quintal de casa, mas se enfeita mais árvore. Eu estou gravando para vocês, aqui para vocês verem como que é, daqui a pouco eu arrumo a câmera.